E eu não tenho medo de dizer Porque eu sei Eu sei o que foi que ele fez pro povo Aí ele quer dar santinho Aí ele vai pros cantos aí Leva tomate podre, leva ovo podre Na roupa Sai Sai logo porque o povo não quer O povo fecha as portas Faz tudo no mundo Porque fez ruindade pro povo O povo não são bestas não Pra botar um homem desse de novo, pra quê? Fazer o que pro calcaia? Ele vai engordar só o bolso dele E do que eles estão ali Com compromisso E onde vai ficar a população? O desempreio grande Como ele botou A casa do trabalhador ali Ali só é uma fachada Aí chegam os povos tudinho Uma fila Pensando que ia arrumar emprego, cadê? O hospital O hospital Que se hoje se chama O matador de calcaia O hospital Belagadeira Não tem um médico Tem Médico Mas só de fachada Como uma Uma colega minha Levou a mãe dela pro médico Quando chegou lá o médico Abriu um livrão Deixa o tamanho aqui e fez Doutor Ela foi Ela pegou A mãe dela e disse Doutor Se eu fico procurando aí Que pra semana eu venho Pra saber qual é o remédio Isso tem lógica Pagando uma mingalha O médico ia pra pagar 10, 15 mil conto Pra ser um médico Como ele diz da vez passada Só fachada Disse que ia trazer Uma UTI Cadê essa UTI em calcaia Diz que ia trazer Um aeroporto Cadê esse aeroporto em calcaia Diz que ia modificar o mercado Tá lá A cagadeira na dela No mercado É buraco Dá ferro um buraco Pra enganar o povo Putar uns ferros lá pra cima Tá lá Azul em calcaia Azul aqui era pra ele tapar o buraco Ele não tapou Ele fez todinho a redor da igreja Fez todinho Ali Terra do centro Que não tinha buraco Cadê? Que a mulher chegou Dentro da ambulância Porque eles costuram Uma calcaia com três ambulâncias É uma miséria grande Você sabe o que é isso aí? Ela não tem comando O homem não tem comando Todo mundo manda A educação Tá pior que teve Ele diz na televisão É fachada É a pior que tem É a educação É a educação No tempo da Inês A Inês deu Deu camisa Farda Deu camisa farda Tudo grátis Inclusive deu sapato Hoje ele cobra Dependendo da pessoa Doze É doze reais É quinze Inclusive Queimou lá O senhor sabe o que queimou lá Teve uma queimadeira lá, né? Aquilo ali Todo mundo sabe O que foi aquilo ali Passou um bocado de tempo O que é o queimado É queimou o livro Queimou tudo Que era para os alunos É o queimado É o queimado